E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos mostrar, conforme é prometido, as lojas que nós achamos mais interessantes nos pavilhões dos países aqui no Parque Epcot. Hoje é dia de gastar dinheiro e você vem com a gente. Solta a vinheta. Ou não. Estou aqui bem no meio do parque, na parte central de conexão entre todas as áreas. Vocês estão vendo aqui a geosfera. E aqui atrás de mim é a passagem para o World Showcase, que é para onde nós estamos indo. O World Showcase também conhecido como os pavilhões dos países. Não vamos mostrar todos eles, porque já temos vídeo aqui no canal mostrando alguns detalhes sobre outros temas relacionados aos pavilhões. A gente já mostrou dicas para comprar cerveja, dicas de restaurante para almoçar, jantar, enfim, lugares para ver o show. Hoje a gente vai ficar restrito apenas a mostrar as lojas que a gente considera mais interessantes, porque não são todos os países que têm lojas que, na nossa opinião, são legais. Então, por isso, nós vamos mostrar só algumas delas. E o vídeo legal para você conferir aí no canal, já é antigo, mas as dicas são super válidas ainda, é o vídeo com 11 dicas dos pavilhões dos países. A gente foi visitando cada pavilhão e dando a nossa dica top de cada um deles. Confere aí, porque esses dois vídeos vão se complementar. O primeiro pavilhão, entramos aqui pelo lado direito do World Showcase, é o Canadá. Esse já é um que nós não vamos parar aqui para mostrar, porque consideramos que a lojinha dele não tem nada demais. Mas, gente, isso é gosto pessoal. Eu recomendo que vocês verifiquem, pelo menos no mapa do parque, quando vocês chegarem aqui ou antes, façam suas pesquisas, para ver se cada pavilhão dos 11 que vocês vão passar por aqui, tem alguma loja que vocês consideram interessante, que vocês podem, talvez, ter um gosto diferente do nosso. Às vezes tem alguém aí que é fascinado pelo Canadá e para esse tipo de pessoa, para esse tipo de viajante, é imprescindível você visitar aqui a lojinha desse pavilhão. Mas quem não é, como é o nosso caso, vamos passar para o próximo, que é o Reino Unido. Isso aí, lá tem uma loja bem legal. Viemos também por aqui porque já estamos na maldade de parar na França, que é depois do Reino Unido, para comer porque estamos 15 para 1 da tarde aqui, então já estamos com fome. Vamos parar ali também para comer. E tem post lá no blog falando sobre a boulangerie aqui do pavilhão da França. Dá uma olhada lá que tem muitas delícias. Aqui no pavilhão do Reino Unido, que é o primeiro que a gente vai mostrar as lojas, tem algumas lojas interessantes. Essa daqui, a Sportsman's Shopping, é uma delas. Ela vende coisas de cerveja, coisas de futebol, bem típico do Reino Unido. Coisas que os ingleses adoram, né? Beber cerveja, tomar chá e futebol. Aqui na frente tem o pub, o Rose and Crown. Mas a loja que eu quero mostrar para vocês é ali na frente, The Toy Soldier, que para mim é a mais interessante dessas todas que eu falei aqui. Então vamos entrar lá, que eu vou dar um overview aqui dos produtos para vocês. Tudo que for temático de Inglaterra, de uma maneira geral, não apenas de Disney, mas de cultura pop, talvez você encontre aqui. Como é o caso desses produtos aqui do Doctor Who, né? Série famosa aí de televisão. Então tem vários produtos aqui, camisetas, canecas, camisas. Tem, é claro, os produtos da turma do Simpoo, né? Que também se passa lá. Então são itens que vocês talvez não encontrem em outras lojas. Essa parte aqui é uma das que eu considero mais legais, porque tem os produtos da Disney com a temática do Reino Unido, né? United Kingdom. Então tem aqui as coisas com a bandeira, né? E é claro, um Mickey aí não pode faltar. Então é assim, se você gosta desse tema e quer aproveitar que você está nos Estados Unidos para comprar um pedacinho da Europa, né? Essas lojas são uma boa pedida. Aqui por dentro da Toy Soldier, você dá mais uma andadinha e entra na outra divisão aqui, que é de Crown and Crest. E aí já é uma coisa mais clássica, né? Produtos dos Beatles. Olha aí, ó. Yellow Submarine. Pô, bolsinha de moeda maneira. Aí. Lembrei da minha avó agora, que ela usava um negócio desse. Quanto custa? Não tem preço? É de graça? É só levar? Claro que não. Olha que bonitinha essa pochete. Legal essa daí também. Vem com uns pins aqui, ó. Abbey Road. Não é graça. Camiseta. Eu acho que tudo tem que perguntar o preço. Qual o preço? 30 dólares a camiseta. Bem bacana. Quem for fã dos Beatles aí, é um passagem obrigatório aqui nessa loja. Canecas, casaco, camisetas, guarda-chuva dos Beatles. Quanto custa o guarda-chuva dos Beatles? Ai, que legal. Queria abrir. Abre aí pra gente ver. Mais camiseta, bolsa. Não tem só Beatles, não. Pink Floyd. Rolling Stones. Tem pôsteres. Maneiro, hein? Quanto custa? 25. 25 doletazes. A gente ia passar direto por essa loja aqui, mas a gente decidiu mostrar, né? A The Queen's Table, que é aquela loja dos cookies e dos chás que eu falei. Mais uma coisa bem tradicional inglesa. Já tem alguém pirando aqui. Olha que fofura pra você dar de presente pra alguém. Qual o preço disso? Tem cookie aqui dentro. Uma maletinha de Londres com... Custa 13 dólares. Olha só que graça. Ótima lembrança. Cabine telefônica de... Ih, rapaz, eu tô bem aqui embaixo do ventilador. Deve ter ficado uma zoeira aí danada. Nossa, olha essa bala de whisky. Whisky, irlandês. Olha isso. Pera aí que eu tô focado aqui agora. Pera aí. Pera aí que eu tô... Tô no foco aqui. 10 dólares. Olha. Eu acho que isso aqui é uma boa aquisição, hein? Gente, deditos... Deditos com baileys. Deditos. Deditos, tu tá entregando a idade, né? Deditos, ó. Aquele biscoitinho de chocolate que é formato de um dedo. Só que vem com licor baileys dentro. Meu Deus, isso deve ser muito bom. Custa 13 dólares. Muito chocolate, muito cookie e muito chá. O verdadeiro, o legítimo, o original, real e oficial. Chá inglês. Vários sabores. Chá preto, chá verde e um monte de outros sabores que eu não sei o nome. Mentira, vocês sim. Tá escrito ali, camomile. Com certeza qual é? É isso aí mesmo. Berry blush. Vários sabores. Se você for o louco ou a louca do chá, você vai sair daqui carregado. No pavilhão da França, você consegue encontrar duas lojas que são ótimas para o pessoal que gosta de usar perfume francês e maquiagem francesa. Ai, que chique. Que rica. Que eu sou rica. Olha, gente. Só essa vitrine aqui já é de dar água na boca, né? Perfume. Miss Dior. Ou Poison, que é também super famoso aqui. Os dólares já pulam na carteira. Dune, que também é mega famoso. Super tradicional. Você encontra o J'adore também. É da Dior. J'adore ou J'adore? É porque o meu francês é meio americanês e com rasgueiro. É meio nulo, igual o meu. Ou seja, não falamos nada. Não sabíamos. Vamos lá na hora. Os pessoal, nem português eu tô sabendo falar. As pessoas que falam francês, por favor, digam para nós se é J'adore ou J'adore ou Percun. Miss Dior. Miss Dior, você que é Miss Dior, né? E aqui também tem de perfume Angel. E aqui é um dos meus. Ai, sente o cheiro dessa loja. Sim, maravilhosa. Escolhe um aí pra você, meu amor, que é hoje. Minha amor. É, mon amour. É com maior orgulho e com grande prazer que a recebemos aqui hoje. Mon amour? Minha amor, gente, é um italiano misturado com espanhol, português. Que é uma beleza. Bonjour. Bonjour sem falar, viu? Aqui é a minha parte preferida, gente. Nossa, esse perfume é bom demais. Eu usei ele por muitos anos. Mas depois enjoou? O que aconteceu? É. Conta para as pessoas o que aconteceu com o seu... Depois eu comecei a achar ele muito caro. Depois que o dinheiro não era mais do papai, era meu, aí eu comecei a achar ele muito caro. Ah, então você usava na infância, é isso? Quanto custa? Só para matar a cruzé das pessoas. É uma bela de uma caixa, hein? É verdade. Essa daqui tem 75 ml. Esse frasco é 152. Cento? Cento e 52. Thank you. Gracias, obrigado. Este frasco, maravilhoso para ver princesas que ele é tão lindo. Olha isso, olha isso. Olha, com cristais esvanosos. Tem 32 cristais ali naquele frasco. Muito bom, muito bonito. Mas, gente... Thank you. Vai. Uma coisa importante para falar para vocês. Se você quiser comprar perfumes que existam em outros lugares e também aqui, provavelmente o daqui vai ser mais caro. Por quê? Por que aqui é mais caro? Porque está dentro do parque. Exatamente. Então, recomendo que você compre nessa loja coisas que sejam exclusivas e você não vai encontrar em outros lugares. Porque aí sim vai valer a pena. E aqui também tem uma loja da Guerlain para você comprar maquiagem e também perfume, né? Tá, aqui uma mocinha já está saindo aqui se cafungando toda, que deve estar bom o perfume. Para quem usa maquiagem da marca Guerlain, 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 aqui é um ótimo lugar para você comprar também. E os perfumes que também tem. Às vezes você vem aí na cabeça de comprar já coisas específicas dessa marca e não sabe onde vai encontrar. Então, aqui no pavilhão da França, às vezes nem passou aí pela sua cabeça que vende aqui, né? Mas vende. Demos uma pausa nas lojinhas para vir comer alguma coisa aqui na Boulangerie, que já tem vídeo no canal mostrando. Eu vou aproveitar que todos os funcionários que trabalham aqui no pavilhão da França são de fato franceses, não são americanos que falam o francês. Então eu vou pedir para eles confirmarem como é a pronúncia do Jadot ou do Jadot V. Vamos ver. Você pode me dizer como é a maneira correta de dizer isso? Ah, ok. Essa é a palavra Jadot. Jadot, ok. Então, olha aqui, eu mostrei a foto para ela. Então, o Jadot. Jadot, Jadot. Ok, perfeito. Obrigada. Falei boazinho. Então, não era nem Jadot. Não era nem... Como é que a gente tinha falado que era? Jadot. Ah, não, a gente tinha falado para o próximo, né? Jadot. Eu que falei que era Jadot. Então tá certo. Viu? Como é que eu já estou até com sotaque? Falei, então tá certo. A francesa ensinou para a gente a maneira correta de falar. Muito obrigada. Devidamente abastecidos, depois de comer ali na padaria francesa, estamos seguindo aqui para o próximo pavilhão. Marrocos. Não vamos entrar, não vamos mostrar, porque não consideramos que a loja seja muito interessante. Ele é um dos pavilhões mais lindos que tem. Apesar de nunca termos ido ao Marrocos, mas sabemos que é um dos mais bem representados, porque tudo aqui realmente remete. Você parece que está nesse clima mediterrâneo e tudo mais. Já mostramos outras vezes aqui. Mas a loja propriamente dita, os produtos não são interessantes, na nossa opinião. Então vamos passar batido para o próximo pavilhão ali, que é o japonês. Vamos, Japão. Essa loja aqui já foi muito maior e com muito mais produtos, mas ela ainda assim, na nossa opinião, é uma loja bastante interessante. A Mitsukoshi, não sei se é assim que se fala, porque não se fala japonês, aqui no pavilhão do Japão. Pessoal que gosta desses itens da cultura oriental moderna, japonesa, tem muita coisa aqui legal para vocês. Olha aí, ó. Como tem essa pelúcia do Mario? Vou colocar lá na minha estante do videogame. R$ 20,90. Muita coisa legal de tema do Mario Bros. Olha que legal isso aqui, ó. É uma moto de controle remoto do Mario. Tem mais coisa de videogame ali, ó. Coisa do Zelda. Olha só que maneira essa bolsa. Legal, hein? Quanto é essa bolsa? Que maneiro. R$ 50. R$ 50. Olha aqui o outro que eu peguei também, ó. Que todo mundo gosta do Sonic, ó. Por que esse Sonic tá amarelo? Alguém me explica. Eu ia pendurar na sua árvore de Natal, ó. É, Sonic amarelo, não sei. É, tô por fora. Talvez tenha algum Sonic amarelo aí, moderno, e eu não saiba. Sou velho, então o meu Sonic sempre foi azul. Tem umas coisas de anime também. Caraca, Mario Kart e controle remoto. Deixa eu passar ali pra mostrar isso. Olha que legal. Quanto custa esse Mario Kart de controle remoto? Não tem preço? Não tem preço. Aqui, ó. Esse é o Sonic. Esse aqui. Tem o Yoshi também. Então não só de... Você achou outro Sonic aí? Gente, quem souber o que que significa isso, deixa aí nos comentários, porque tá aparecendo Sonic ali de todas as coisas. É, mas tem o azul ali atrás. Menos o azul, ali na frente. Aí a unha e a gente fala sobre coisa que a gente não conhece, né? Olha aqui, ó. Coisa do Zelda, ó. Legal. Então, se for confirmado aí mesmo o parque temático, né? Que estão falando que vai ter... Vamos ver, vamos ver. Todos esses produtos aqui você vai encontrar nesse outro parque temático. Vamos ver se vai ter mesmo. Tomara que sim. Camisetas. Tem bastante coisa. Ah, tem coisa do Pokémon. Ah, não podia faltar, né? Ih, maneiro. Tem coisa do Pokémon ali, cartinhas, pokebolas e pessoas que são fãs também, né? Como essa moça aqui do lado, que ela está com as orelhinhas temáticas também. E tem o Funko Pop também. Bom, né? É o Pikachu, mais Pokémons aqui, Pikachu. Ah, tem uns Funko, né? O que você falou? Pega um aí pra gente ver. É o Dragon Ball. Dragon Ball Zinho. Ah, o Goku. Quanto custa? Não tem preço? É de graça? É só pegar? Não tem preço. Tem mais aqui. Então, como eu ia dizendo, gente, essa loja tem duas partes, né? Tem essa parte aqui que é a entrada. Pokémon, Mario Bros, videogame, coisas mais modernas. Mas tem a cultura japonesa mais antiga ali atrás também. Atualiza aí pra gente. Funko Pop R$13,95. Aqueles dali não tá caro, tá gente? É um preço que a gente sabe que é um pouquinho maior, né? Do que em outros lugares. Mas, estando dentro do parque, às vezes você não encontrou em outro lugar. Não tá tão caro não. Tá justo. Vamos lá pra parte japonesa antiga? Se tiver alguém aí que entenda da cultura japonesa, por favor, comente. Comente com os itens que vocês estão vendo aqui. Porque a única coisa que eu posso fazer aqui é admirar. Achar bonito, achar interessante. Vontagem de levar pra casa, pra enfeitar. Não é o caso desses relógios aqui, porque eu acho que eles são um pouquinho exagerados. Mas tem coisas legais aqui também. Pô, lecão. Tá bom? Tá muito. Quero que você peça pra moça pra experimentar aquela roupa ali, ó. Bom, de gueixa? Eu já botei essa roupa aí, sabia? Ah é? Lembro disso não. Aqui na loja, tá? Que fique bem claro. Não lembro disso não. Ah, lembro, lembro sim. Eu lembro desse dia. Bota a foto aí, editora. Ah, quero ver achar essa foto, que é tão antiga. Aqui, gente, você pode ir embora pra casa. Aqui você pode ir embora também, gente. Samurai veio, hein? É, olha aí, Samurai. Você pode chegar aqui pra casa e se lembra e falar... Pera aí que você tá abalando aqui o som da câmera. Tá muito calado. Vai. Você pode chegar aqui pra ela e pedir pra você usar um kimono desses. Pra você tirar foto. Se você quiser comprar, você compra, claro. Mas se você quiser só pra tirar foto, elas deixam também. Já tirei. Você pode colocar até o chinelinho ali, ó, de madeirão. Legal. Caracas. Sério. Havaiana de pau. Isso é uma Havaiana de pau. Quem lembra da Havaiana de pau aí? Havaiana de pau! Meu Deus, primórdia da internet. Olha, eu me surpreendi positivamente. 180 dólares uma espada? Eu achei que, sei lá, fosse ser mil e pouco. Bem legal. Cabe no orçamento, hein? Só não sei como é que faz pra colocar na mala isso aí e levar embora pro Brasil. Mas... Bacana. E agora tem que chamar o Daniel San pra cuidar aqui do bonsai. 22,50 esse pequenininho. Quanto é esse grandão aqui? 99. 100 dólares. Olha, entrega pra você lá na saída do parque, pra você não ter que ficar carregando. Bem interessante. 55 esse aqui. Vou chamar o Daniel San e o Sr. Miyagi aí pra ajudar a gente. Caraca, a loja simplesmente não acaba nunca. Eu amo essa parte. É, agora tem que amar e tem que, né, botar pra jogo. Fazer um sushizinho em casa pra gente aproveitar isso aí. Fazer não, nós compra pronto, Fih. Ah, mas aí, pô. Aqui é a América, compra tudo pronto. Pra aí a gente não usa o negócio, a gente tem que comprar pra gente fazer. Olha só, Fih, que coisa mais linda essa louça. Bonito mesmo. Muito bonito. Olha essa beijinha. Aqui é, aqui é a... A gente, vovó expiram. É, isso aqui tá parecendo louça de casa de vó mesmo. Não tem só produto não, gente. Tem comidas e bebidas também. Olha essa bala, que engraçada. Caraca, maneiro. Maneirinho, né? É bala, é um doce? Deixa eu ver, quanto custa? Não tá focando, meninas. Bora foco. 6,99. Bonitinho, bala. Balinha de sushi. Tem cerveja e tem cachaça também, ó. Olha aí, o tipo, a gente fala que é cachaça, não é cachaça, né? Tem saque. Não, isso aqui é molho shoyu. Não, isso aqui é saque. Quanto que tinha uma garrafa disso aqui? 18 dólares. Aqui embaixo tem molho shoyu, isso eu não me engano. Eu já fui uma vez no restaurante japonês e me serviram um saqueiro, um negócio desse, que eu não sei o nome. Então, por favor, comentem aí. Passamos direto pelos Estados Unidos, porque é um pavilhão que a loja não agrega muito. Obrigado. Obrigado. Aqui no pavilhão da Itália tem duas lojas legais. Uma aqui é a Sainoteca Castelho. Mais uma vez, não sei falar italiano. E ela vende vinhos. É bem interessante. E aqui na frente tem a loja de perfumes também. Mas como é basicamente igual a loja que a gente já mostrou, da França, a gente também vai seguir aqui e mostrar a próxima, que é a loja de doces ali no pavilhão da Alemanha. Pra quem gosta de perfumes Prada, aqui vende também. E pra quem gosta de itens da Ferrari, da marca Ferrari, ali também tem muita roupa, muita blusa, coisinhas da Ferrari, chaveiro e tudo mais. Então aqui é o lugar pra comprar coisa da Ferrari. Aqui no pavilhão da Alemanha tem duas lojas, na verdade, que eu acho que são bem legais. Essa daqui é onde você encontra Playmobil. Olha aí, estou denunciando aí a idade, mas tem Playmobil aqui nessa loja. E tem muita coisa das princesas aqui também, principalmente da Branca de Neve, que é da Alemanha. Então quer dizer que a senhora vai comprar Playmobil? Não, quer dizer que eu brinquei. Quer dizer que a senhora tá entregando a idade? Oi. Olá. Olha aí, o Playmobil. Playmobil. Quem lembra? Muito legal. Custa R$14,99. Esse pequenininho. Vamos ver se tem mais. Ó, caraca, avançou o negócio, hein? Tem até dinossauro agora, ó. Esse é o Playmossauro. Piratas do Playmobil. Esse era o que eu gostava de brincar quando era criança, do pirata. Só que eu gostava do Lego pirata, na verdade. Isso aqui também é uma coisa que eu gostava de brincar pra caramba. Só que na minha época era ferrorama e não custava 370 dólares. Papazinho do céu. Quem quiser fazer um agrado aí pras crianças nessa loja. E aí deve ser alguma marca de brinquedo famosa lá na Alemanha. Por isso que vende aqui. Aí as coisas da Branca de Neve. Barbie Branca de Neve. Que linda. R$26,99. Acho que essa daí é melhor, hein? Não, não? Por quê? Acho que essa loja aí é melhor. Do que do Playmobil? Claro. Falou em Gordis. É com a gente mesmo. Essa loja aqui, né? Guarda esse daqui, que é, né? Ah, meu Deus. O cheiro tá sensacional. Sim. É bala de caramelo, que é mega famosa aqui nos Estados Unidos. Essa balinha. Esse pacotinho custa R$3,99. É muito boa essa bala. E também, gente, eu aprendi a gostar da pipoca doce daqui. Que é completamente diferente da pipoca doce do Brasil. Porque a pipoca doce do Brasil, a gente coloca mescal e açúcar. E a pipoca daqui, doce, ela leva caramelo, chocolate, nozes. Eu aprendi a gostar dela. Então, se você quiser provar aí um sabor diferente, custa cerca de R$9. E tem? E tem também vários doces aqui que são de caramelo. Massa do Amor de caramelo. É, o que mais? Doce de chocolate com caramelo. Ó. Aqui é a caramelização de tudo. Tudo caramelizado aqui. Tão bonito. Mas também não é aquela coisa, né, gente? Tá na Disney, então realmente vai ser um pouquinho salgado. O doce vai ser salgado. Espero que vocês me entendam. Próximo pavilhão. China. Essa loja aqui é bem legal. Muito grande. Bastante interessante. Vamos entrar lá. House of Good Fortune. Olha esses lenços. Que lindo. Na verdade, são aqueles kimonos, ó. Esse daqui sem manga. É tipo um colete, né? Lindo. Ah, aqui também tem bonsai, ó. Nossa, isso daqui é muito casa de vó. Aqui também tem bonsai. É, isso aí é bem casa de vó. Caraca. Eu não fazia ideia que isso era chinês. Tem bastante coisa parecida com a loja do Japão. Mas são coisas, se você parar pra analisar, obviamente, são países diferentes, culturas diferentes. No detalhe, são produtos diferentes também. Embora similares. Olha a bolsinha de vó também, ó. De guardar a moeda. 3 dólares. Isso aqui é da Mulan, ó. Aparece no filme da Mulan isso aqui? Que lindo. Nossa. Aquele negócio que põe no cabelo da Mulan no começo do filme. Gente, muito lindo isso aqui. Apesar de eu não saber nem... Ah, é um espelho. Espelho, espelho meu. Que coisa linda. Eu acho que ele fecha. Deixa eu fazer a massagem com você com o carrinho chinês da rodinha de borracha. Não, gente. Essas engenhocas aqui. Olha isso. Olha, não é por nada não. Mas isso aí também é casa de vó. Meu avô fez um desse aqui. Quando a gente era criança. Pra coçar as costas. Caraca, o tamanho do negócio, cara. Isso é pra matar um, né? Não é pra você na sua. Não, é pra fazer assim, né? Não é pra bater. Ai, que delícia. Muito bom. Gente, acabou o vídeo. Tava bom ficar aqui fazendo massagem agora. Ai, isso é muito bom. E esse é o outro lado aqui? Não, martelo não. Isso não é martelo não, criatura. Se você não quiser aquela baiana de pau lá do Japão, pensa. Caraca, tamanca de pau também, ó. Meu Deus. Só que essa daqui mostra, ó. Alguma coisa que eu não entendo. Porque tá em chinês também. Essa daqui deve ser, sabe o que é? É, reflexologia aqui. Cada ponto aonde você pisa é relacionado a um pedaço, a um órgão do seu corpo. Olhos, essências, estátuas. É, tem muito incenso aqui também pra você comprar. Muito incenso. Quanto custa uma estátua dessa só pra ter uma ideia? É pesado, hein? Caramba. Não dá pra ver aí. Tá sem foco, mas... 16 dólares. Caso você queira levar essa lembrança. Essas luminárias também são muito maneiras. Fica muito bonito você colocar um cantinho assim na sala pra decorar, né? Não entendo nada de decoração, mas... Ai, gente, lindo. Como palpiteiro, eu acho que ia ficar bonito. É muito lindo. 40 dólares o valor. Tem mais espadas aqui. Deixa eu ver se as espadas chinesas são mais caras do que as japonesas. Mais ou menos. Tem o mesmo preço. 80 dólares. Tem umas menores aqui que são tipo umas adagas. 36 dólares. 80. Ah, são mais baratas do que as japonesas, ó. Tem espadas aqui de 80 dólares lá. A mais barata era 180. 60, ó. Eu vejo esses vasos aqui, eu só me lembro de filmes onde as pessoas deixam cair, quebram, um negócio super raro. Que custa uma fortuna. De fato, não é barato. 1.588 dólares. 1.600 dólares. Olha esse. Vaso de porcelana. Com o dragão. 3.600. Mas na promoção agora sai por 2.900. Cuidado pra não quebrar. Olha, essa bonequinha aqui, você faz uma pergunta, ela responde. Bonequinha chinesa, Rumorlando é o melhor canal do YouTube de todos os tempos? Sabe tudo, cara. Essa boneca realmente... Vou fazer uma pergunta pra ela. Boneca chinesa, a Rebeca é chata? Caraca, cara. Olha. Boneca chinesa, o Felipe vai apanhar quando chegar em casa? Esse aqui é o gatinho da fortuna. Ele fica com essa mãozinha assim, só que ele devia ter um sonzinho falando assim, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Porque tem gente que acha que só comprando o gatinho e botando em casa vai fazer efeito, entendeu? Sem trabalhar. Vai botar na estante e pronto, vai resolver. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Olha essas louças, gente. Vê se não é a coisa mais linda do mundo. Olha só que coisa mais linda. Custa 10 dólares. Olha o desenho. É muito lindo. Isso aqui me lembra a infância. Quando eu ia à praia e aí os vendedores ficavam gritando, ó, dragão chinês. É uma marca de sorvete. Quem lembra do dragão chinês aí, ó? O que que isso aí te lembra? Ó, nem combinei... Não combinei com ela. Dracarys. Ah, é Dracarys? É Dracarys. Não era isso. Era o quê? São Jorge? Não. O que que é aquilo ali? Um dragão. Da onde? Da China. Estamos na China. Dragão da China? Mulan. Não. Aquele dragãozinho vermelhinho. Não. Eu sei lá. O que que é aquilo ali? Um dragão amarelo. Da onde? Da China. Dragão? Chinês. O que que é o dragão chinês? Sorvete. Aêêê. No pavilhão da Noruega, pra quem gosta do filme Frozen, tem uma loja aqui que vende tudo, 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 tudo desse filme. Vamos lá conferir, porque eu acho que é imperdível aí pra quem é fã de Frozen. Ana, Elza, Olaf Aqui dentro tá muito bom, muito agradável Fresquinho Produtos do Mickey Norweguês Olha essa caneca, hein Essa loja aqui é onde você Se você for na atração Frozen Ever After Você vai sair dentro dessa loja 19 dólares Qual o preço desse chaveiro? 8 dólares Não, pera aí Não é 8 dólares Tem uma surpresinha aqui Ele custa R$9,99 Ele só passa a ser 8 quando você compra 3 É, já é diferente Geralmente essas capinhas custam 20 dólares Essa não tem preço, né Conrecos, enfeites Olha só que gracinha Pessoal, a gente não tá mostrando o preço de tudo Porque preço é muito complicado de a gente falar Porque hoje pode estar um preço E amanhã já pode estar outro Então independente de ter preço ou não Você tem que ver aí O mais importante é você gostar Né? Às vezes hoje pode estar 15 Amanhã pode estar 20 Amanhã pode estar 10 E aí vocês vão achar que o preço do vídeo tá errado Então por isso que a gente quase nunca gosta de falar de preço No final do ano vai estrear aí no cinema Frozen 2 Então essa loja aqui com certeza vai ficar carregada de novos produtos, né? Só que já foi muita febre, né? Na época do lançamento do filme Esgotava muito rápido Eles colocavam na prateleira e sumia Qual o preço? Tem também Deve ser 18 dólares, se eu não me engano Esse perfume aqui é muito bom É o Laila Um dos lugares que vende no mundo é só aqui No pavilhão da Noruega E na loja Nordstrom Que também tem, se não me engano, lá no Florida Mall Mas, gente, esse perfume aqui é delicioso Essa daqui é a versão feminina E tem também a versão masculina Deixa eu ver se eu consigo ver o preço Não tem preço de nada, gente Tudo de graça Eu acho que foi 60 e poucos dólares que a gente comprou Desculpe Oi, quanto é essa? É 63 dólares Ok, obrigada 63 plus tags Quase que eu acertei, viu? Vai dar mais ou menos isso, né? 65 E esse aqui, cadê o masculino? É claro Tem uma versão que é com o tema de Frozen também Esse daqui eu nunca usei Não sei se é bom Eu uso mesmo o original Olha, tem vela Pra deixar a casa com esse cheiro Que delícia, muito bom E tem a versão masculina também E é o que o Felipe usa também Que é muito bom Também deve ser o mesmo valor Se sente alguma coisa Mas taxa Esse menorzinho Gente, vale muito a pena É porque a gente, às vezes A gente foca nos profundos que são de marca, né? O filme Calvin Klein Dona Caram Dior Mas esse daqui Não é uma marca tão conhecida assim Mas o cheiro dele é demais Vou mostrar ali por último O pavilhão do México Mas eu quero dar um recado pra vocês Que é sobre os links que estão aqui na descrição Se você tiver precisão ainda de alguns itens Pra resolver a sua viagem Aqui na descrição tem todos os links que você precisa Pra solicitar as suas cotações de produtos e serviços Com o Rumo a Orlando Que é a sua agência de viagem Aí no Brasil Com uma super equipe treinada Pra ajudar você a resolver tudo o que você precisa Então, falando aqui de novo sobre o vídeo Nós não mostramos Todas as lojas Não é nem a ponta do iceberg Porque tem muita coisa pra você fazer aqui Mas ia ficar muito grande O vídeo já tá grande, né? Eu sei Mas ia ficar enorme ainda Se a gente fosse mostrar tudo Então, demos aí só uma visão geral Das lojas que a gente acha mais interessantes E vamos mostrar a última aqui pra vocês No pavilhão do México Chegamos aqui E vamos entrar Porque é lá dentro onde tudo acontece Pavilhão do México Tem aqui fora Restaurante Mas Aonde a gente vai mostrar Quase que a menina me atropelou E quase que eu atropelei ela Aonde a gente vai mostrar os produtos Que a gente acha legal Fica aqui dentro O legal de você vir aqui No pavilhão do México É que aqui eles fizeram exatamente como é A Plaza de los Amigos É Uma praça mexicana E aqui você encontra Um monte de coisa pra comprar Que é da cultura mexicana Acho que vale a pena dar uma passadinha aqui Só pra conhecer Mesmo que não seja pra comprar muita coisa e tal Mas Só pra conhecer mesmo Porque é bem colorido É bem alegre Bem como a cultura mexicana mesmo Esse aqui é um tema bem comum, né A caveirinha do Dia dos Mortos Inclusive é o tema daquele filme do Coco, né Viva a vida é uma festa Então tem bastante coisa aqui desse tema Isso aqui, gente, é estranho pra nós brasileiros Nossa, caveira e tal, né Porque a gente não tá acostumado com isso Mas pro mexicano isso é super normal É um dia lá que eles comemoram bastante Então tem muita coisa aqui desse tema realmente Se você assistiu aí o Viva a Vida é uma Festa Você com certeza entendeu aí o porquê desse tema de caveira Ó, os copinhos de shot Né, porque a bebida típica lá do México é tequila Então os pessoal costumam tomar através de pequenos shotzinhos Então tá Aí o copinho Chocolate Você é cuervo Olha que maneiro Com licor Chocolate com licor Interessante isso aqui, hein Aquele outro também, ó Calua Não tem preço É muito famoso, hein É com licor também, né É Muito legal Parece ser muito bom Então esse foi o vídeo de hoje pra vocês Espero que vocês tenham gostado das dicas Se você já veio aqui Já curtiu alguma dessa dica Deixa aí nos comentários Que a gente quer saber E se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve pra você poder ser avisado Sempre com um vídeo novo por ao ar Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijos Tchau, tchau